Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. E hoje eu apresento uma entrevista muito especial que a gente gravou com o presidente da IVECO da América Latina, Márcio Querichelli, falando sobre os bons ventos que sopram em favor da IVECO no Brasil. Confere a íntegra dessa entrevista aí e não se esquece de deixar o joinha e também de se inscrever aqui no canal. Bora lá! E a IVECO sempre foi uma fonte muito aberta, né? Sempre foi uma conversa legal com a imprensa. E a gente estava conversando que você chegou à presidência, à liderança desse time aí, um pouquinho antes de tudo isso que aconteceu no mundo da pandemia no começo de 2020. E deve ter sido, meu, além do desafio de já chegar numa empresa nova, né? Você teve todo esse baque aí que aconteceu e todo mundo sabe muito bem, todo mundo tem a sua história de pandemia. E está saindo agora em 2022 com crescimento, com... Parece que tem um ar novo na IVECO, assim, respira ares mais animados, mais consolidando produto no mercado. Queria que você abrisse a nossa entrevista comentando sobre isso aí, que é a primeira vez que a gente grava com você oficialmente, assim, uma entrevista exclusiva. Queria falar da sua chegada e como que você conseguiu passar por todo esse período com um resultado tão bom. Bom, Léo, primeiramente, é um enorme prazer estar falando com vocês hoje aqui. E, para mim, é uma satisfação enorme poder estar interagindo. E, obviamente, em nome da IVECO, a gente está muito feliz aí com os resultados e tudo que vem acontecendo. Você falou muito bem, né? Nós começamos num momento extremamente complicado, né? Eu iniciei na companhia exatamente no dia 23 de março de 2020. Então, todo mundo sabe direitinho o que estava acontecendo nesse momento, né? E, bom, não tinha muitas opções senão encarar o que vinha pela frente. A gente sabia que era o desconhecido que a gente tinha pela frente, né? Mas eu sou muito grato aí pelo fato das coisas estarem acontecendo de maneira bastante positiva. Como você sabe, eu já tive algumas interações com a mídia de uma forma geral. Eu tenho um pouco de experiência no segmento. Eu estou há 37 anos agora no segmento automobilístico, né? Nos últimos anos no mercado de veículos comerciais, caminhões e ônibus. Então, eu acho que uma das coisas que nós conseguimos construir nesse período todo, aí nesses dois anos e meio, praticamente, que eu já lidero a companhia, é realmente trazer um pouco dessa motivação e compartilhar um pouco dessa experiência profissional com uma equipe maravilhosa que eu encontrei aqui, profissionais de primeiríssima linha, sabe? Nós temos uma fábrica no Brasil, que fica em Sete Lagos, que você conhece muito bem. É uma fábrica, é a maior fábrica da Iveco no mundo, sabe? Em termos de terreno e também de área construída e com potencial de desenvolvimento enorme. Então, eu encontrei aqui gente muito boa, uma equipe de primeiríssima qualidade, infraestrutura de primeiríssimo mundo também, uma rede de concessionários que estavam ali sofrendo um pouquinho em função da crise, daí dos últimos anos e tudo que passou pelo Brasil, mas que comprou a ideia também, né? Que está sonhando junto e está ajudando muito essa equipe a avançar e seguir em frente. Então, as coisas começaram a acontecer, mas eu tenho que confessar para você uma coisa, muito trabalho, né? Apesar de a gente estar aí de forma virtual no primeiro ano, basicamente, muito trabalho, reestruturação, novos processos, né? A gente está, de fato, construindo uma revolução dentro da companhia e fora dela também. Sim, é visível, viu? A gente que acompanha tudo isso de perto, a gente consegue perceber tudo isso. E, Márcio, eu queria que você comentasse, claro que esse assunto vai ter que ser tocado, né? A gente está em pleno, pós quase pandemia, né? Todo esse impacto que houve aí na cadeia de suprimentos de vocês, de todo mundo que fabrica veículos no Brasil, ou seja, de qualquer natureza, no Brasil e no mundo, né? Mas a Iveco tem uma peculiaridade, né? Que vocês são uma montadora, uma fabricante full liner, né? Então, vocês cobrem aí uma gama gigante de produtos no mercado e tem que atender todo mundo, e tem que ter pós-venda, e tem que ter aí a produção e conseguir emplacar aí alguns números bons. Queria que você comentasse aí como que foi essa parceria com os seus fornecedores, os seus stakeholders, e o que você pode comentar de diferente que a Iveco conseguiu para que tivesse também mais esse ponto positivo. Claro, Léo. Olha, conectando-nos um pouco aí com a primeira parte da conversa, que é o início da pandemia também, o início da reestruturação da companhia, a minha chegada também, o início da companhia, né? Os primeiros meses, né? O mercado brasileiro, o mercado latino-americano e o mercado global praticamente parou, né? Então, havia aí um volume de produção bastante significativo, altos estoques, né? A Iveco parou apenas uma vez, né? A sua produção durante todo o período pandêmico, que foi ali durante o mês de abril, foi a primeira montadora a voltar a produzir, né? Obviamente, com todos os cuidados, com todos os protocolos que a gente trouxe também da Europa, porque a Europa estava já há dois meses, né? Antecipadamente aí sofrendo aí da questão da pandemia, então... Especialmente Itália, né? Especialmente Itália. Você se lembra muito bem aí o que foi para os italianos, né? Esse início da pandemia, o pico, né? O que a gente via na mídia e tudo mais ali. Então, a gente conseguiu importar todos esses processos, protegendo muito os nossos colaboradores, né? Que foram bravos, guerreiros. Mas, né? Eu sou muito grato, tenho muito orgulho de toda a equipe pelo fato da gente ter parado por um período necessário, ter sido a primeira montadora a voltar a produzir, né? Primeira montadora de veículos comerciais a voltar a produzir. E, desde então, a gente não parou um só dia. Então, obviamente, a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, mas existe um trabalho muito intenso, muito forte, para a gente tentar passar por essa crise da cadeia de fornecimento da melhor forma possível, com muito planejamento, com muito pé no chão, né? De uma forma muito estruturada com a super equipe que a gente tem aqui. Agora, isso não vem sendo fácil, né? Obviamente, sendo um fabricante full liner, tendo ainda muitos componentes comuns com a Europa, então, a gente não só tem um desafio junto à cadeia de fornecimento, mas também a gente tem um desafio interno, né? De se priorizar ou as nossas plantas europeias, Madrid, Suzara, Valladolid, ou as nossas plantas locais, para os itens em comum. Mas a Iveco, ela está extremamente madura nesse processo e tem tomadas, decisões corretas aí. E isso tem nos ajudado a manter produção, a aproveitar esse momento importante de aumento de demanda, né? De mercado, né? E com muito sucesso. Uma das coisas que eu deixei bem claro na companhia, como parte do nosso modelo estratégico de crescimento sustentável por aqui, a gente tinha, em 2019, uma participação no Brasil de 5,6% de mercado, né? E agora nós estamos por volta de 11%, 11,2%. Basicamente, a gente conseguiu dobrar a nossa participação de mercado, olhando o segmento onde a gente atua, que é o segmento de 3,5 toneladas e acima, né? Então, uma das coisas que eu deixei bem claro aqui para toda a companhia, nesse projeto de retomada, nessa revolução que a gente está tendo, é que nós teríamos que, sim ou sim, fortalecer toda a nossa cadeia de fornecimento e a nossa rede de concessionários, né? Porque sem músculos na companhia, de maneira nenhuma a gente ia conseguir passar pela crise ou, de fato, seguir crescendo aí em todo o mercado brasileiro e latino-americano. Então, a gente traçou esse plano estratégico e a gente vem executando de maneira muito consistente. Então, hoje você conversa com os nossos fornecedores, eles estão muito felizes, porque os volumes, obviamente, de cada fornecedor também dobrou ou triplicou, depende do segmento, depende do tipo de componente que ele fornece. Então, ele está se rentabilizando, ele está investindo, né? Os nossos concessionários também estão muito felizes, fecharam o ano de 2021, muito felizes aí com o resultado que eles tiveram e já a gente está indo para o fechamento do semestre, do primeiro semestre de 2022, eu estou falando aqui do escritório de São Paulo, né? A gente está fazendo o fechamento do semestre aí com números muito bacanas, sabe? Com resultados bastante interessantes. O segredo disso é um plano estratégico robusto, muito trabalho, uma equipe muito forte, né? Por trás dessa retomada e muito confiante e muito motivada, isso é o mais importante. Então, bom trabalhar feliz, né? E motivado, com certeza o resultado sempre é o melhor. Ô, Marcio, você falou aí sobre a questão da cadeia de suprimentos. A Iveco é uma marca muito forte na América do Sul, né? E tem uma planta gigantesca na Argentina também, né? O que isso ajudou? Qual que é a sinergia? A gente fica curioso para saber, claro que você tem todos os seus segredos industriais, mas comenta um pouco sobre essa conversa aí entre os dois países. Uma curiosidade em relação à Argentina, na Argentina nós temos uma fábrica na cidade de Córdoba, né? E nós estamos presentes no mercado argentino há mais de 50 anos, então é uma rede... No Brasil nós vamos comemorar esse ano 25 anos, então na Argentina estamos há mais de 50 anos. Nós temos uma rede de concessionários muito forte, muito consolidada, e a curiosidade que eu quero compartilhar com vocês aqui, não sei se todos os ouvintes conhecem, né? Nós somos líderes de mercado na Argentina no segmento acima de 16 toneladas por 12 anos consecutivos. E na Argentina nós temos uma participação em torno de 27 a 30% de market share, e é o segundo maior market share do mundo da Iveco, obviamente o primeiro colocado é Itália, né? Onde a gente tem a nossa base, né? Mas eu já falei lá para os meus colegas que nós queremos ir para esse... Superar esse desafio e nos tornarmos o número um. Brincadeiras à parte, o mercado argentino é um mercado muito difícil, muito competitivo, mas ele favorece bastante os fabricantes locais, né? Então a gente conseguiu basicamente... Nós não produzimos nenhuma unidade no ano de 2019. Eu não sei se todos se lembram, mas em 2018 houve uma crise muito forte na Argentina, né? O mercado retraiu totalmente. Então isso fez com que o ano de 2019, o final de 2018, o ano de 2019, e boa parte do ano de 2020, a gente não produziu uma só unidade, até agosto de 2020 na Argentina, mas a partir de agosto também o mercado retomou, a gente acertou um pouco os nossos processos ali, e nós estamos operando com capacidade máxima em um turno que nós temos na fábrica de Córdoba, né? E o mercado absorvendo todo o volume possível, até pela situação que se encontra, né? Olha, e conversando com colegas, né, jornalistas argentinos em eventos, eles confirmam isso que você falou, de valorizar a indústria local, e existe um sentimento de nacionalismo, né, do argentino, do transportador argentino, de comprar o caminhão da Iveco, porque é um caminhão nacional para eles, né? Assim, eles adoram a marca. Exato, e isso foi conquistado ao longo desses 50 anos, né, é muito interessante, né, eu tenho uma história profissional, né, muito forte com outras marcas, na indústria alemã e tudo mais, mas a Iveco, como marca italiana, ela tem uma, ela tem um diferencial que faz com que, né, o cliente, né, os concessionários, toda a cadeia que está relacionada com a marca, eles se apaixonam pela marca, sabe? Tem tanto os fãs quanto os suecos. Eles criam um vínculo que dificilmente você encontra em outras marcas, e isso é um diferencial muito bacana, né? Nós costumamos dizer internamente aqui que é a família Iveco, né, não é só uma empresa que busca lucro, rentabilidade, participação, você vê um ambiente realmente muito profissional, mas com clima familiar, né? Então, a interação entre o time, a interação entre os concessionários, com a própria mídia, né, a mídia argentina, ela faz parte da família Iveco, ela está muito próxima ali. Quando a gente faz, assim como no Brasil, você participa também, a gente faz os encontros anuais, né, com todos os jornalistas e tudo mais ali, e é uma... o nível de relacionamento é extremamente positivo, né? São todos colegas de longa data que se respeitam muito, mas que você sente um clima muito legal, muito raro. Muito legal mesmo. E você falou sobre market share, né, participação de mercado, e do apetite da Iveco nesse mercado atual nosso. Há pouco tempo, a Iveco almejava os 10%, né? E hoje a régua elevou, se você já passou de 11%, e você deve ter aí as suas metas estratégicas para 22% e 23%. Claro que vai ter... você deve ter um monte de segredo que não pode falar sobre os próximos meses, porque vai ter uma Finatran aí na frente, e modelos serão lançados, porque vai ter uma troca de tecnologia de motorização, né? Mas eu quero que você fale, assim, no geral, onde vocês querem mais atacar? Se é realmente óbvio o segmento de pesados, que é a metade do mercado, e que tipo de visão que vocês têm sobre essa briga, que é uma boa briga, né, Márcio? Porque o Brasil está muito bem servido de fabricantes. É, eu acho o seguinte, né, o mercado brasileiro, ele tem um volume de mercado, o volume de veículos, né, previstos para comercialização, tanto em 2022 como em 2023, suficiente para abastecer os fabricantes que estão presentes no país, né? Isso é uma coisa muito boa, ou seja, há espaço para todos nesse sentido. Obviamente que todos querem aumentar a sua participação, e aumentar e melhorar o seu resultado. Não tem muito segredo, né, de maneira sustentável, de maneira saudável. A gente vem conseguindo, como a gente já falou aí, esse crescimento forte, esse crescimento sustentável. Temos um plano robusto para continuar crescendo, sim, né, e a gente tem uma estratégia de novos lançamentos, principalmente, né, a gente já divulgou aí, que a gente quer caminhar para veículos a gás, né, estamos já informando, já também passando para mídia as próximas etapas dos projetos que nós temos aqui. Então, assim, existe potencial de crescimento para todos, e a gente está muito feliz de poder participar disso. Obviamente que, a partir de janeiro do ano que vem, né, com a mudança de Euro 5 para Euro 6 no Brasil, a situação toma uma dimensão um pouco diferente, normalmente o mercado retrai em torno de 10% a 15% com as pré-compras, com os pre-buys que a gente diz, né, então deve ter uma variação de mercado nesse sentido, assim como aconteceu em 2012, quando mudou de Euro 3 para Euro 5, né, mas segmento de leves com a nossa daily, nós estamos muito bem, muito bem posicionados, principalmente no subsegmento de chassis e cabina, ali realmente o nosso produto é imbatível, né, nós já estamos com o motor Euro 6, com o sistema de motorização Powertrain Euro 6 desde janeiro de 2022, porque a lei, você sabe muito bem disso, você participou dos eventos aí, a lei para veículos até 3,5 toneladas, ela foi antecipada, né, ela aconteceu um ano antes, então o veículo já é um baita sucesso, né, de mercado, tem uma performance extraordinária, teve um facelift, tanto externo quanto interno, então ali a gente está muito bem posicionado, ali nós obviamente queremos, almejamos manter a liderança no segmento. Já no segmento de médios e semi-pesados, são os segmentos onde a gente mais teve crescimento percentual de participação, né. Tector, né. Os Tectors, né, o segmento de médios, ele abrange 9, 11, 15 toneladas, ali realmente nós lançamos a nova linha de Tector, 9, 11 toneladas já, há dois anos atrás, e nós já temos mais de dois dígitos de participação, então esse é um segmento que tem espaço, esse é um segmento que a gente vai explorar cada vez mais, né, e somos muito competitivos, né. Temos um dos melhores produtos do segmento, e em termos de posicionamento, estamos muito bem, subindo para os semi-pesados, é a mesma história, nós não fizemos lançamentos de segmentos novos, né, apenas o modelo de auto-shift que já tem um sucesso, mas é um modelo de nicho, né, mas que já está também dominando bastante o mercado, e o grande segredo é o mercado brasileiro, né, se nós consideramos que tem um volume de 150, mais ou menos, 150 mil unidades, 40, 44%, 45% desse segmento, desse mercado é dominado pelo segmento de veículos pesados, então aí, ali está onde, de fato, a gente precisa buscar o nosso crescimento maior. Com certeza, e a gente vai acompanhar aí para saber quais serão as próximas cenas, né, dos próximos capítulos. Para a gente terminar com duas perguntas que eu acho que são as mais importantes, né, porque vamos lidar com coisas tão raras e preciosas para a vida. Você citou aí o caminhão a gás, a gente que é fã de tecnologia acompanha a união da Iveco com a Nicola, né, trabalhando as células de hidrogênio, que está um dia isso seja uma realidade, né, e aí eu queria falar com você sobre isso, o comprometimento que dá esse espaço para você falar sobre isso, sobre as metas ESG e sobre o comprometimento em zerar emissões um dia, né, que isso seja possível e a implementação do gás, porque vocês, até a gente fala isso abertamente, vão ajudar muito a Scania e a Scania vai ajudar muito vocês a fazer toda uma rede de abastecimento de caminhões pesados a gás, com motores ciclo Otto, que é uma coisa tão tecnologicamente interessante, né, e muito viável para o caminhoneiro brasileiro, a Scania já estava desbravando uma área que eles estão mostrando que o caminhão não perde potência para o caminhão a diesel, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aí a gente sabe que mais para frente a gente vai falar muito mais, né. Muito bom, a gente tem também a nível global e a nível regional um plano estratégico muito robusto no sentido de novas tecnologias, né, e o primeiro grande passo é a transformação dos veículos Euro 5 para Euro 6, né, muita energia está sendo colocada nisso no Brasil, né, e na Argentina ainda não tem uma definição muito clara, mas normalmente isso acontece dois, três, quatro anos mais para frente ali, então isso funciona dessa forma. O segundo grande passo estratégico é a introdução dos veículos a gás no Brasil. Eu não sei se todos sabiam, mas na Argentina nós já produzimos veículos a gás, produzimos o modelo Tector para o mercado local e também para exportação e nós queremos fazer isso também aqui no Brasil na nossa bela fábrica de Sete Lagoas, né, para isso a gente está testando alguns modelos, né, e a partir do segundo semestre do ano que vem deve começar, está previsto começar a produção em série e uma das culturas que eu trago aqui, né, para essa companhia, a gente precisa de fato estar 100% convencido de que o veículo está adaptado para as nossas condições, para as nossas aplicações, porque, Léo, esse veículo a gás, tanto CNG quanto LNG, o gás no estado gasoso e o gás no estado líquido que é o LNG, ele já existe na Europa, então normalmente você poderia simplesmente importar o veículo ou começar a produzir com a configuração europeia, mas só para dar um exemplo, os caminhos pesados na Europa eles chegam até mais ou menos 50, 52 toneladas, no Brasil bate a casa das 74 toneladas, então, indo para 91, né, é um outro bicho, é uma outra situação, então nós não podemos e não vamos cometer erros, né, no sentido de lançar um produto que não esteja 100% preparado para o mercado brasileiro, em paralelo a gente percebe que o assunto da infraestrutura para os veículos CNG ou GNV, ele está expandindo de forma exponencial e principalmente quando a gente fala do gás, o gás biometano, né, a produção de gás biometano, outra curiosidade, né, o gás biometano, ao longo de todo o ciclo de produção e utilização do gás, ele tem um efeito para o meio ambiente melhor, ele é mais eficiente para o meio ambiente do que a cadeia elétrica, e olha só, nós estamos falando do mercado brasileiro, que é basicamente, ou América Latina, né, que é basicamente movido pelo setor de agricultura que tem um potencial enorme para produzir o gás biometano, então a gente tem muitas formas, né, e a gente aposta muito nesse segundo passo e devemos aumentar o nosso line-up de produtos a gás e tudo mais. No que se refere a pesados, muita coisa bacana deve estar chegando por aí, eu não acredito, eu, Márcio, não acredito que os veículos extra pesados para o mercado brasileiro, eles vão ter uma introdução muito próxima, né, e muito pesada nos próximos anos, eu acredito que isso vai entrar de forma muito gradativa e muito seletiva, mas talvez outros segmentos a gente tenha algumas gatas surpresas por aí. Sensacional. E vamos terminar com o assunto mais importante que são as pessoas, né, vocês anunciaram agora que fizeram a contratação de mais 250 trabalhadores em modo temporário, eu queria saber quantos turnos que vocês estão operando na fábrica de Sete Lagoas e quando você abre um processo seletivo aí para preencher essas vagas, porque a sua produção está aumentando com a demanda, você consegue bons candidatos? Eu queria perguntar sobre isso, a relação da Iveco com a comunidade de Sete Lagoas, porque tem um Senai lá, eu imagino que vocês devem ter uma relação próxima, eu queria que você comentasse sobre isso também. Legal, então a gente acabou de anunciar a contratação de mais 250 temporários na fábrica de Sete Lagoas, com isso e com o setup que a gente tem também na fábrica de Córdoba, a operação da Iveco Group América Latina chega à faixa de 4.300 funcionários, então isso foi um crescimento também muito importante de 2019 para cá, então em todas as áreas, crescimento de portfólio de produto, crescimento de rede, crescimento da cadeia de fornecimento, crescimento do quadro de funcionários e tudo mais. em relação a encontrar mão de obra qualificada, não é um desafio só em Sete Lagoas, é um desafio em todo o Brasil porque realmente existe muita demanda por profissionais qualificados, especialmente em determinadas áreas da produção como acabamento, funilaria, pintura e tudo mais, então o que que nós fizemos? Como você bem comentou, você está muito bem informado, a gente já se antecipou a isso e nós começamos a fazer uma parceria muito importante com o Senai e com outras empresas de qualificação dentro da no estado de Minas Gerais e isso tem surtido um efeito muito positivo, muito bacana para nós. Obviamente é um desafio porque o crescimento está sendo muito rápido, está acontecendo num espaço de tempo muito curto, mas a resposta do pessoal, a resposta dos colaboradores que estão começando a fazer parte da IVECO tem sido muito, muito positiva. Márcio, muito obrigado pela entrevista pelo seu tempo aí, viu? Não, maravilha, eu que agradeço pela oportunidade, sempre à disposição e muito sucesso aí. A gente se vê nos próximos eventos aí, nas coisas que vão acontecer que tem, a gente está ansioso e queria agradecer também o convite da IVECO para a gente ir pela primeira vez para o nosso IAA, a gente está muito feliz, a gente vai lá fazer uma cobertura à altura do convite, pode deixar. Que legal, é a maior feira do mundo de veículos comerciais e eu vou estar lá para te dar um abraço, abraço a todos os colegas aí. e aí Legenda por Sônia Ruberti